Olá, gatonas e gatos, tudo bem? Olha eu aqui de novo, o Cleide Rock. Gatonas, quando eu digo a vocês que sou minimalista, eu sou minimalista. Agora, tem um problema. Eu não tenho culpa se eu ganho alguma coisa e guardo ou passo para frente. Então, isso aí eu vou juntando até quando tem uma certa quantidade e faço doações, ok? Ou então vou substituindo por coisas que já estão mais gastos. Voltando com relação a cartão de crédito, que eu fui até um pouco criticada porque eu uso cartão de crédito. E na lista, geralmente, ou raramente, usa cartão de crédito, certo? Certo. Acontece que, todos os meses, meu marido faz uma tabela, uma planilha, como se chama, e bota todos os gastos do mês, ok? Pronto. Então, ele bota, nós podemos gastar com gasolina, panificadora, supermercado, farmácia, tanto. Botamos, digamos assim, 3 mil reais. E o que é que eu faço? 3 mil reais. Nós pegamos, no dia 30 de cada mês, 3 mil reais e guardamos na nossa casa, ok? Ok. Então, o que acontece? Então, nós pegamos e vamos às compras sempre com cartão de crédito. Por que você usa cartão de crédito se as pessoas não aceitam no minimalismo? Porque é através do cartão de fidelidade do banco que eu tenho conta e do supermercado que eu faço minha feira mensal que eu recebo, como é que se diz, não são mínimos, troco a pontuação por viagens, passagens, hotel ou produtos. Devido à pandemia, meu gasto diminuiu quase 50%, certo? E, então, não deu para obter tipo viagens. Estamos trocando sempre em produtos. Ontem, eu e Marilinho fomos ao Carrefour, porque lá nós tínhamos o que trocar. Nós ganhamos 5 moedas, ganhamos não, compramos e recebemos durante o mês. E a nossa bonificação foram 5 ou 4 moedas, não lembro mais, 4 moedas. E começamos a trocar, porque lá é por produtos. Então, com o cartão, a fidelidade de lá, do Carrefour, quer dizer, nós trocamos. Isso aqui é um conjunto da Tapaué, certo? De 1 litro, 1 litro e meio e 2 e meio. Então, com a nossa pontuação, conseguimos trocar. Só é ruim porque vai ficar agora as cores diferentes, mas o bom desse produto é porque nós vamos usar até no micro-ondas. Ok? Ok. Aí, trocamos esse daqui com uma moeda. Trocamos esse outro da mesma maneira, porque para vocês acharem que eu estou mostrando só um. Olha o segundo. Trocamos o segundo também com uma moeda. Então, fizemos dois conjuntos de 1 litro, 1 litro e meio, né? Como é que está aqui especificado? É, 1 litro, 1 litro e meio e 2 litros. Então, eu já fiquei com um conjunto de 6 peças para botar as coisas que nós fazemos durante a geladeira, né? O almoço, essas coisas. Com mais uma moeda, nós trocamos esse daqui, porque esse aqui o maridinho prefere para colocar queijos, certo? Ainda está aqui a nota que vem. E trocamos por outra também. Então, nós fizemos dois conjuntos que ficam para queijo e outro presunto. Então, eu não estou gastando, eu não estou usando cartão por necessidade, ok? Estou gastando porque, não estou gastando, eu estou trocando as minhas premiações por coisas que necessito na minha casa. O próximo passo foi ainda do cartão Fidelidade. Ainda apareceu, olha, a caixa que vem para ver o meu produto bem pequenininho da Magalu. Nós recebemos... Ai, Deus, que momento que eu fiz minhas filhas hoje, ontem, quer dizer. Olha, não é bonito? São bonitinhos? São potes, depósitos, para colocar temperos e deixar a nossa cozinha mais organizada. Conso, né? Está falando aí. E a Polo me mordendo aqui embaixo. Então, essa foi outra troca da Magalu. Em seguida, recebi um presente de marido. Ele me deu essa bolsa, que vocês estão vendo. Belíssima. Porque as minhas são caras, né? De grife, mas já estão ficando feiosas. Então, ele me deu essa. Foi no valor de R$159,90. No caso, R$160. Uma bolsa bem confortável. Não é muito grande. Dá para usar da maneira que eu gosto. Que é tipo assim, carteira, né? Carteira, o que chama. E toda bem dividida. Então, essa dá. Mas eu saí com a minha filmadora, celular e... Meus cartões. Aliás, eu só ando com um cartão e R$50. Porque se o ladrão não vier, o prejuízo é muito pouco. Então, gente. É isso que eu quero dizer a vocês. Mesmo sendo minimalista, eu uso o cartão de crédito. Porque eu tenho consciência do que estou comprando. Eu tenho consciência até onde eu posso comprar. Ok? Espero que vocês dêem um joinha. Compartilhem. Certo? Aproveitem as oportunidades. Porque isso aqui, se eu não estivesse comprando, eu estaria... Com dinheiro, eu não ganharia. Então, com o cartão, eu consigo sempre receber prêmio de dois em dois meses. De três em três meses. E assim por diante. Não esqueça de compartilhar. Não esqueça de dar o joinha. Deus abençoe cada um de vocês. Certo? Gratidão por tudo. Viva o universo. Beijinhos. Beijinhos pra cada um de vocês.